Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos explorar uma lua bem diferente que fica lá em Saturno, a Saturno X, pessoal. Nós vamos conhecê-la de perto nesta viagem. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalapetites, são vídeos do espaço todos os dias. Então bora lá, vamos até Saturno, pessoal. E não liga não da minha voz, pessoal. Eu tô um pouquinho rouco nessa época aqui, tá? Tá um... tô com uma voz de pato aqui narrando o vídeo. Mas é isso aí, vamos nessa. Toicinhas ranhetas. Bom pessoal, então vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine a Saturno X, né? Saturno X, ela que fica lá na órbita de Saturno, tá? Ela está a uma distância aqui de 9.84 unidades astronômicas aqui da nossa Terra, tá? Neste momento, Saturno está ali na direção da constelação de Sagitário. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e... bora lá! Vamos até esta lua, né? De Saturno, pessoal. Giano, como é conhecida, né? A Saturno X, ela se encontra cerca de 30 km mais perto de Saturno do que a órbita do outro satélite epimeteu. Essa é uma característica que provocou certa confusão entre os astrônomos, pessoal, que acreditavam que tinha apenas um corpo naquela órbita, que no caso é esta região aqui, tá? Olha só, estamos dando um geral dela aqui em relação a Saturno, então olha só. Ela fica nesta órbita aqui e no período quando ocorreu o seu descobrimento, né, provocou uma certa confusão, pois os astrônomos acreditavam que tinha apenas um corpo nesta órbita aqui, quando na verdade tinha um outro satélite, o epimeteu. A órbita que a lua Janus faz em torno aqui de Saturno é aquela em vermelho ali que vocês estão vendo, tá, pessoal? Olha só. Aqui, sobrevoando o Saturno, muito bonito o Saturno, observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine, aqui está a Saturno X Janus, tá? O posicionamento dela aqui em relação a Saturno, ela fica ali naquele ponto. O posicionamento aqui de Saturno em relação ao nosso Sistema Solar está ali entre Júpiter e Urano, tá? Ele está naquele ponto e o nosso universo observável, pessoal. Olha só. Distanciando aqui, aqui um pouquinho do nosso universo observável. Então, pessoal, olha só. Aquela lua ali, Janus, tá? Perceba que ela fica bem próxima ali de epimeteu, tá? Mas ela fica naquele ponto. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou avançar um pouquinho aqui no tempo, tá? Olha só. Eu vou deixar o marcador ali em Janus, tá? E eu vou deixar ela em uma posição que ela vai ficar entre o Sol e Saturno, para nós conseguirmos observar bem ela, para ficar um visual bem legal. Pronto. Eu avancei um pouquinho aqui no tempo, tá? E olha só que legal. Aqui, portanto, um visual de Saturno ao fundo. E estamos nos aproximando ali de Janus, pessoal. Janus é uma lua anã. Ela tem muitas crateras, tá? Até com mais de 30 km de diâmetro, pessoal. A superfície parece ser mais velha que a de Prometeu. Porém, mais jovem do que a de Pandora, tá? Devido à sua baixa densidade e ao seu relativamente alto albedo, né? Ela brilha bastante. Acredita-se que Janus seja um corpo congelado e poroso. Então, assim, são dados que precisam ser confirmados. Isso não é uma afirmação feita com clareza aqui a respeito dele. Mas o visual que nós temos dele aqui em relação a Saturno é esse daqui, pessoal. Realmente, temos muitas crateras. As maiores crateras aqui que vocês estão vendo chegam a ter mais de 30 km de diâmetro, pessoal. Incrível, hein? Olha só, dando um overview aqui nele. Ele tem um diâmetro, pessoal, de cerca de 158 km, tá? Vou falar aqui pelas informações do Space Engine. Ele também leva a nomenclatura astronômica S-1966-RS2. Muito legal, não? Então, ele foi identificado, pessoal, pelo astrônomo Aldoen Dolfus em 15 de dezembro de 1966. Mas, anteriormente, ele já havia sido fotografado, tá? Em 29 de outubro de 1966 por Jean Texrel. Então, assim, anteriormente, tá? Ele foi fotografado sem querer. Então, assim, não foi feito um registro preciso, né? Em relação a ele. Mas, olha só, muito legal aqui. Para vocês terem uma noção aqui de tamanho, pessoal, olha só. Eu vou colocar aqui no pareamento do Space Engine. Então, aqui está Saturno e um pouquinho da relação aqui de tamanho entre as luas mais próximas, Pandora e Epimeteu, conforme eu havia dito, né? Então, acreditava-se que na órbita dele teria somente Epimeteus. Mas, descobriu-se que tinha mais um elemento ali, que é Janus. Essa toicinha aqui que vocês estão vendo, pessoal. Nossa, minha voz está horrível. Mas, é isso aí. Trêsinhas ranhetas. Então, pessoal, olha só. E aqui um overview geral em relação a Saturno, né? Muito bonito. Olha só, os anéis de Saturno. Eu vou deixar aqui na exposição ao automático. Olha que legal, hein? Então, portanto, ali, Janus. Vou distanciar um pouquinho. E o posicionamento aqui um pouquinho mais distante em relação a Saturno. Olha só. Lindo, hein, pessoal? E para vocês verem como é distante os anéis de Saturno, como são grandes e tal. É realmente muito impressionante. Me aproximando de novo aqui. Parece um cajuzinho estelar, mas tudo bem. Parece uma nozes, cara. Olha só. Ali, a cratera gigantesca que eu havia dito para vocês, né? As maiores crateras chegam a ter 30 km de diâmetro. Incrível. Esse nome Janus, pessoal, ele é nomeado após o deus romano de duas faces Janus, tá? Embora o nome tenha sido proposto informalmente, logo após a descoberta inicial em 1966, ele não foi oficialmente adotado até 1983, quando Epimeteu também foi nomeado. Então, posteriormente, foi colocado este nome Janus, tá? Em relação ao deus romano de duas faces Janus. Vamos pousar nele aqui, até para a gente ter um pouquinho da noção aqui dele, né? de sua superfície em relação a Saturno. Olha só. Vamos lá. E... Pousamos, pessoal. Então, olha só que legal, né? Aqui, Janus em relação a Saturno. Olha, de horizonte aqui os anéis de Saturno, né? A distância que nós estamos de Saturno, tá aí na tela, tá marcando 150.717 km. Então, esta é a órbita que ele realiza, olha só. Em vermelho. Tá vendo? Aquela órbita lá ao fundo de Saturno é a órbita que este carinha aqui que nós estamos realiza. Incrível, hein? Distanciando um pouquinho aqui. E aqui uma relação entre eles. Incrível, hein, pessoal? E aqui, distanciando um pouquinho dele. E aqui o glorioso Saturno, meu planeta favorito. Já fizemos algumas viagens aqui para Saturno aqui no Space Engine, tá, pessoal? E sempre que eu vou visitar alguma lua dele aqui, eu aproveito e dou algumas passagens aqui por ele, porque, simplesmente, ele é muito bonito, pessoal. Os anéis aqui de Saturno, passando por eles. E, pessoal, fiquem ligados, tá? Tem imagens muito legais de Saturno no Instagram aqui dos Escalaptites. Não só Saturno, mas como muitos outros elementos cósmicos, tá? Eu vou transformar o Instagram dos Escalaptites em um grande álbum astronômico, tá? Então, quem curte algumas fotos espaciais, fotos astronômicas, siga aí o Instagram dos Escalaptites. O link está na descrição, é só procurar Escalaptites lá no Instagram. O Instagram oficial, o link está aqui no canal e neste vídeo, beleza, pessoal? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado, sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!